O Amor O Amor O Amor O Amor O Asaters O Amor O Amor O Amor O Amor Eu me sinto em um março, no rosto, no rosto, no rosto, no rosto, no rosto, no rosto. Amém. 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 que zírevesam στα cunhada sua mádia que guiamam tá no bravo que caipro e que zírevesam que zírevesam que sa cunhada sua mádia o rádio sábado, o rádio, que esteja como um dia. O laquilhão é o amor, e pela gisa, a lhe de milha, a flor, a gina, a terra, e pincorão, pincorão, prazer. Obrigado.